Hoje é dia de maldade, hoje é problema, hoje forte e hoje deve Lança na mão e chareca no chão, lança na mão e chareca no chão A finalha da Brasília vai fazendo a posição Fudeu hein Lançando a mão de areca no chão Lançando a mão de areca no chão A viranha da Brasília Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo a posição Ela acertou com muita força Puxa em mar, pau Ela acertou com muita força Puxa em mar, do pão Ela acertou Não quebrou, quebrou Não quebrou, quebrou Não quebrou, quebrou Quebrou, meu pau Não quebrou, quebrou Não quebrou, quebrou Não quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, meu pau Lançando a mão de areca no chão Lançando a mão de areca no chão A viranha da Brasília Vai fazendo a posição Será que é malvada Será que é do mal Será que é malvada Será que é do mal Gira, geral Será que é malvada Será que é do mal? Será que é malvada? Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, rebrou, meu pau Será que é a malvada? É o funk, pra mim você é o mais pica danado